Deve ter a reunião da medida provisória 904, que trata do DPVAT. Essa medida provisória estabelece o fim do DPVAT após o dia 31 de dezembro. Ou seja, a medida provisória não vai ser examinada nem pela Câmara, nem pelo Senado e provavelmente também não será examinada pela Comissão. O que eu gostaria de solicitar à sua pessoa é que analisasse essa situação, porque o fim do DPVAT, sem nenhuma providência, coloca no total abandono milhares de pessoas que podem se acidentar e que não terão nenhuma cobertura a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Então, eu acho que seria muito importante que nós nos puséssemos de acordo os vários partidos no sentido de garantir que amanhã na Comissão a gente rejeitasse a medida de forma a que não causasse prejuízo à população brasileira. É um perigo o que está acontecendo. Verdade. Deputado Jandira.